Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal. Renato Cariani fala sobre críticas que Refisic recebeu após o Muscle Contest Goiânia. Rafael Brandão mostra a shape atual gigante diretamente de Las Vegas rumo ao Mr. Olympia 2022. Vitor Boff também revela seu físico atual no vídeo novo no canal da Max e Correia passa seu novo protocolo. Cris Figueiredo impressiona todos com a sua evolução e Rude Boy revelou onde o Cris vai competir antes de subir no Muscle Contest Nacional em busca do Procard. Tudo isso e mais um vídeo de hoje, então já fortalece no like que sempre ajuda muito na divulgação, se inscrever no canal ativando o sininho e bora começar. Amigos, e antes de começar os temas do vídeo de hoje, nós temos um recado da Madrugão Suplementos para vocês. Toda a linha de suplementação da Max Titanium está saindo com preços exclusivos para os seguidores aqui do canal. Basta você utilizar o cupom de desconto BBN antes de fechar as suas compras no site. O 100% E da Max Titanium, por exemplo, está saindo por R$119,00 e você paga ainda mais barato usando o nosso cupom de desconto. O link para o site está aqui na descrição e também no comentário fixado. E não se esqueça, quer pagar barato em suplementos? Cupom de desconto BBN na Madrugão e também no site oficial da Max Titanium. Dito isso, bora para os temas do vídeo de hoje. Amigos, e vamos iniciar os temas do vídeo de hoje falando deste vídeo que o Rude Boy postou ontem, mostrando o shape atual insano do Cris. O Cris, que vem trabalhando com o Rude como treinador e tem o Matt Jensen como preparador. E meus amigos, ele está pronto para ganhar o cartão profissional e ser um atleta pró. Ele que irá competir no Muscle Contest Nacional contra Gudivito e vários outros grandes atletas em busca do Pro Card no final de novembro. Mas antes disso, ele vai competir no Muscle Contest Sorocaba para conseguir a qualificação para o nacional. Nós acreditávamos que ele e o Gudivito já iriam se enfrentar no Muscle Contest Fit Pira antes do nacional. Mas tudo indica que o Gudivito vai subir no Fit Pira em busca do título overall, o Cris Figueiredo em Sorocaba em busca do título overall, e depois ambos vão se enfrentar no Muscle Contest Nacional, em uma batalha pelo Pro Card. Mas e aí amigos, o que vocês estão achando do shape do Cris? Vocês acham que ele já tem um fisco pronto para a Liga Profissional? Comentem aí! Mudando de assunto e agora falando sobre atletas profissionais, bora falar sobre Rafael Brandão. Ontem, a sua esposa Karen postou este vídeo em seu Instagram, mostrando o shape atual do Rafa, que está gigante. Na legenda, a Karen brinca dizendo que estava se achando grande no rebote pós-competição, até o Brandão chegar esclachando tudo. Como vocês podem ver, ambos continuam lá na Dragon's Lair, então tudo indica que o Brandão vai continuar treinando com o Flex nas próximas semanas, e que a Karen deve fazer mais algum campeonato lá na Grinha para tentar a vaga para a Olímpia de 2022 e realizar um dos grandes sonhos do casal, os dois competirem juntos na Olímpia. Enfim, rapaziada, falando sobre o Brandão mais especificamente, não sabemos se ele já começou o pré-contest ou ainda está em off-season, mas levando em conta o tempo que falta para o show, acho que ele já começou a limpar um pouco mais a sua dieta. Afinal, ele quer chegar no auge do condicionamento físico lá em dezembro, em sua estreia em Olímpia. Será que veremos o Brandão superar o físico apresentado no Arnold Brasil? Será que veremos ele brigar entre os 10 melhores do mundo? Comentem aí e bora para o próximo tema. Ainda sobre a categoria Open, Vitor Boff apareceu ontem no canal da Max Titânio, também mostrando seu shape atual. Mas diferentemente do Brandão, que só mostrou ali algumas pôs de bermuda, o Boff mostrou o shape completo. Vitor Boff nesse último off não ficou tão embaçado, e manteve o condicionamento muito bom. Até por isso, ele já está com um aspecto de shape mais seco, mesmo em início de pré-contest para o Olímpia. No vídeo, além de mostrar o shape, o Boff troca uma ideia com seu preparador Eduardo Correa sobre os próximos passos da preparação. Falando nisso, que equipe hein meus amigos? Eduardo Correa no comando da preparação, e Fabrício Pacholok no comando dos treinos. Será que o Boff vai chegar diferenciado no Olímpia com essa equipe né? Ele que surpreendeu o cenário nacional em 2022, quando em sua estreia na Liga Profissional, bateu de frente com o Rafael Brandão no Arnold Classic Brasil, até chegando a vencer o Brandão nas prévias daquele campeonato. E depois, no segundo Pro Show da sua carreira, venceu o Expo Super Show e ganhou a vaga para o Mr. Olímpia. Mas enfim amigos, bora ficar ligado aí nas próximas atualizações de Vitor Boff. E já comentem aí o que vocês estão achando do shape dele e o que esperam dele no Olímpia. Amigos, e bora finalizar esse vídeo de hoje com um corte de um recente Ironberg Podcast, onde Kaique Pro e o Renato Cariani falaram sobre as críticas que o Rei Fizique recebeu após o Manso Conte Goiânia. Deem só um olhado. Pedro Araújo mandou assim, Fala, Caicão, Tilapia, Gode e Renato Cariri. Pergunta direta e reta. Ixi, pergunta polêmica. Vi que o Kaique foi o coach do Rei nessa competição. O que acharam do resultado e da repercussão negativa que isso teve? Ele vai se aposentar? Kaique topo em Olímpia, ele mandou. Então vamos lá. Primeiro, não teve repercussão negativa nenhuma. Era a estreia do Rei. E dentro da estreia dele, ele retornou para os palcos, competitivo. Não ficou entre os primeiros colocados, mas usar o termo repercussão negativa é desmerecer o trabalho do atleta. Segundo, se eu não me engano, o Kaique não foi o coach do Rei. Eu não fui o coach. O Rei, na última semana do campeonato, chegou para mim. Irmão, tem como tu me ajudar a finalizar? Porque eu estou sem coach. O que eu faço para o meu irmão? Não, eu te ajudo, cara. Sem problemas nenhum. É isso aí. Mas não usa esse termo de repercussão negativa. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o seguinte. A gente pega as mensagens de pessoas que não têm noção do que é o bodybuilding, porque nunca competiu, e desmerece o cara, porque o cara não teve uma boa colocação. Sendo que, na verdade, o papel do fã... E, na verdade, a gente foi na frente de muitos atletas muito bons. Exatamente. Sendo que o papel do fã deveria ser motivar o atleta. Pô, ele não teve a colocação que você, como fã dele, esperava. Pô, você esperava ali que ele ficasse batendo ali junto com o Felipe e ele não bateu junto com o Felipe. Pô, então eu vou motivar ele para ele trabalhar forte para a próxima competição ele poder entrar. O atleta profissional, ele vive muito da motivação do fã. Se o fã está do lado dele, ele se sente mais forte. Se o fã faz piada dele, ele se sente mais fraco. E aí eu acho que tem que bater um pouco o coração, o ser humano, e olhar e falar assim, pô, cara, o que eu ganho fazendo piada do cara que já está chateado por não ter conseguido a colocação que ele gostaria ou o que ele esperava. Então eu acho que a internet, ela tira um pouco o coração da pessoa, porque é muito fácil você aqui. Eu tenho certeza que essa pessoa se encontra... A pessoa que está aqui pega o rei e vai lá, ah, seu shape é uma piada, não sei o que lá, faz ali. Só que se encontra na rua, porra, caí. Sou o rei, sou seu fã, você tira uma foto comigo. Por quê? Pessoalmente, você tem um comportamento. Aqui você é maldoso. Porque é muito fácil ser maldoso aqui no celular. Então pare e pensa no que você está escrevendo numa mensagem. Independente da sua idade, se você é uma criança ou se você é um cara mais velho, é um ser humano que está do outro lado. É um ser humano que tem os mesmos problemas que você, as mesmas fraquezas, as mesmas coragens, os mesmos anseios. Então é um ser humano, cara. Sabe? Então toma cuidado. E se não me engano, o rei ainda sobe esse ano. É, por exemplo, eu fiz um vídeo aqui do meu treino. Pô, o Maurício gravou o momento que o meu joelho estourou, fez barulho. Aí, o que acontece? Tem uma galera, pô, Renato, estou com você. Em nenhum momento eu falei que ia desistir nada. Aí o pessoal, ih, já está peidando, ela está desistindo. Pô, cara, sabe? Presta atenção na minha luta. Você não tem noção do que eu estou fazendo contra a minha saúde. Todos os médicos ortopedistas que estão comigo já mandaram eu parar. Para, porque seu joelho vai estourar, seu tendão vai estourar, seu quadríceps vai chegar aqui na cintura. Você vai estourar igual aconteceu com o Hoodie Boy. Eu lembro da época que o Hoodie Boy sofreu um acidente gravíssimo. Claro, ele não teve culpa porque ele não tinha nenhuma lesão aparente como eu. Mas vai lá depois procurar a lesão terrível que o Hoodie Boy teve. Graças a Deus, hoje o Hoodie totalmente recuperado. Mas, cara, é uma dor assim, pô. Doutor, estourar um tendão de quadríceps aqui e o quadríceps vai em cima. Todo mundo vem discutindo comigo, mas eu estou ali, lutando. Aí eu pego a mensagem de um cara vir e, entendeu, faz piada disso. Nada a ver, né? Pô, fazer uma piada de uma lesão séria como eu estou carregando todo dia, passando a noite inteira com dor no joelho. Hoje eu faltei na fábrica para passar o dia inteiro no cérebro fisioterapeuta para tratar, para eu ser vítima de piada dos caras. Então, acho que é um desabafo aqui meu e de todos os atletas aqui. Cuidado com o que você escreve, cara, entendeu? Você é muito poderoso com aqui, entendeu? Mas não se esqueça que do outro lado tem um ser humano. O outro... O outro...